Obrigado. Meu nome é Geraldo, mais um monte de letra que vai aparecer ali, Geraldo Garno, Cláudio Gamansi. Eu sou, minha experiência está profissional em telecomunicações, sou formato pelo INAC em redes de computadores, faço pós-ITI e estou escrevendo um artigo da equipe sobre ética, orientado pela professora, doutora Mônica. Eu participei do concurso, do oitavo concurso da editora Queimanece, onde, nesse oitavo concurso, eu me inscrevi com dois trabalhos, os dois trabalhos foram escolhidos no meio de 2 mil e 4% de qualquer coisa lá. Escolhendo 250 e esses dois trabalhos foram selecionados para pré-classificação. Estou concorrendo ao prêmio de apresentar a ética no próximo sábado. Então, eu vou tentar passar a minha ideia sobre esse trabalho de ética, né, e até meio estranho, né, porque quando nós começamos esse módulo da pós com ética, né, a minha ideia sobre ética era aquela ideia de que o médico não poderia falar para o paciente jamais, ele tinha uma doença crônica, com a amistade terminal e isso seria antiético, né. Então, a minha visão é que a maioria dos colegas de classe tinham esse ponto de vista, né. Aí, com as aulas foram ministradas pela professora Mônica, né, percebemos que até comprar um CD pirata é antiético, né, e ser mal educado num transo, né, entre outras coisas, né. E, depois, para complicar um pouquinho mais, com uma determinada aula, ela vem com uma ideia de que a ética é relativa, né. Certo, professor? Aí, o que é ético para mim não é ético para o outro e o que é antiético para mim não é antiético para o outro. Então, você faz a sua ética, né, então complica, né. E, é, está relacionado com a cultura e, como é que se diz, aprendizados que tem desde infantes, etc. Então, eu vou tentar passar a ideia desse trabalho que foi a ética na profissão, tá. É, o título do trabalho é isso aí, né, é bonito isso, que se deve a ética, eu quero garantir o meu, tá. Então, eu acredito que a grande maioria ainda não, sei lá, não tem muito tempo de trabalho, não tem uma experiência razoável. Trabalha numa multinacional, minha competição é hiper acirrada, né, e cada dia a gente coloca um leãozinho para você matar, certo. Então, amanhã, sexta-feira, por exemplo, eu já saio da minha mesa de saber que eu deixei um macaquinho lá e na segunda-feira de pular aquele macaco ligado, né. Não pode ficar mais na minha responsabilidade, eu tenho que dar um jeito de movimentar isso, né. Não passar a responsabilidade de outra pessoa, mas resolver se for de minha responsabilidade e, se não for de minha responsabilidade, achar o dono do macaquinho, a gente vai se transformar num burilha e vai crescendo, né, a coisa vai pegando, tá. Então, é mais ou menos por aí, é um assunto totalmente, sei lá, diferente do que foi abordado, tá. Aqui, são alguns itens que foram abordados no meio de corporativo, tá, porque é o tempo de trabalho, né. A gente já chega, como eu falei, na segunda-feira, a gente já chega a saber que tem um emprego para resolver, né. Tem as metas que a empresa impõe, os objetivos que a corporação também impõe. Você tem que atingir aquilo, não sei como, tá. A meta da sua é aquela e você vai ter que cumprir, seja ela como for. Se você não cumprir, o que acontece? Bom, você pode não ganhar algum prêmio ou pode deixar de estar empregado, qualquer coisa desse tipo, tá. Então, todos têm que partir em busca do atingimento daquelas metas, ser mais fácil e mais. E, com isso, você tem um objetivo de trabalho meio complicado, né. Porque, hoje em dia, tudo gira em torno de lucro, né. A empresa quer lucro, tem que atingir essas metas, tem que vender e cria uma competitividade muito grande no ambiente de trabalho. Para o colega, ele é meu colega até um determinado ponto, né. Para o colega, entre aspas, mas entre ele e você, com certeza, ele vai se auto-escolher, né. Você, com certeza, não será o escolhido para se sair bem, né. Se ele puder, ele ficará numa situação melhor, tá. E isso gera essa indiferença e essa total falta de, talvez, de companheirismo real, né, no ambiente de trabalho, tá. Depois, continuando nesse mesmo sentido, né, tem os valores éticos, né. Porque, você percebe que, a pessoa é ética, até até lá, não pode ser, né. Muitas vezes, o que acontece? Você lavou um tremendo do trabalho, fez um levantamento violento, tá. Fui eu que fiz. Só que, depois desse trabalho, eu levado para a diretoria, mas não fui eu que fiz. Então, aí, o que existe? O marketing pessoal de alguém interessado em se auto-ropeu as suas custas, tá. Isso não estou dizendo com relação a mim e com a empresa que eu trabalho, tá. Ouve-se dizer que sim, mas o que eu fiz aqui foi um apanhado em... Com relação às pessoas que a gente conhece, aos ambientes de trabalho, né, das várias empresas que a gente tem contato, né. Então, é uma ideia geral, tá. Mas é o que pode acontecer também. Você faz e acaba não sendo você tendo o mérito da coisa. Isso causa o quê? Um clima interno horrível. Porque você fica decepcionado, frustrado, por causa dessa manipulação de informações, tá. E quem não teve o trabalho de levantar todas aquelas informações, faz o seu próprio marketing pessoal, perto da diretoria, perto da gerência ou do executivo, e ele se promove enquanto você fica quietinho, tá. Sua opção, ficar quietinho ou partir para uma outra. Com certeza que uma outra empresa vai encontrar um mesmo tipo de problema, então... Solução. Subiu. Você tem que ser o usuário dessa informação que alguém vai passar para você, tá. Depois, com relação a... Aí sim, tem ainda... Tem as recepções, as frustrações, as frustrações, e isso o quê? Iniculatividade, falta de reconhecimento e desutilização. Mas o que eu vou fazer? Sei lá, por que eu vou tomar licença de fazer alguma coisa se aquilo não vai ser mérito meu? Deixa, deixa com alguém então, né. Só que... É, teu emprego tem jogo, né. Você vive num constante clima... De guerra psicológica aí, né. Vamos dizer assim. Tchau. Tchau.